Consciência cristã, fiel é o nosso Deus. Na sua vida diária, fiel é o nosso Deus. Na sua casa, fiel é o nosso Deus. Na sua fé, fiel é o nosso Deus. No dia bom, fiel é o nosso Deus. Quando o dia mau chega, fiel é o nosso Deus. Nós estamos aqui reunidos nesses dias, porque fiel é o nosso Deus. Deus no qual podemos confiar. E a minha oração é que Deus nos ajude a crer em Jesus, amar a Jesus, seguir a Jesus, servir a Jesus, proclamar o nome do Senhor Jesus. Com tudo o que somos, com tudo o que temos, com tudo o que fazemos, exaltado seja Cristo em nossas vidas, porque fiel é o nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Em Atos capítulo 23, leremos o versículo 11. Atos capítulo 23, leremos inicialmente apenas um versículo, o versículo 11. Eu tenho observado que a falta de equilíbrio teológico e prático tem sido, meus irmãos e irmãs, um dos principais desafios do povo de Deus em nosso país e em nossa geração. Nós temos essa tendência humana carnal de abraçar um valor cristão e deixar outro de lado. De abraçar um valor cristão e nos esquecermos de outro. Mas há diversos valores cristãos que precisam caminhar de mãos dadas a cada dia da nossa vida. E dois deles são estes. Nós precisamos guardar a nossa fé em Cristo Jesus e proclamar a nossa fé em Cristo Jesus ao mesmo tempo. Nós somos chamados por Deus e esse é o seu chamado. Para que você guarde a sua fé em Cristo e para que você proclame a sua fé em Cristo. O primeiro missiólogo protestante, holandês, teólogo, homem de Deus, século XVII, chamado Gisbert dos Vultios, ele dizia sobre a igreja, que a igreja de Cristo, ela é vocatio et missio, ou seja, é chamada e enviada, é chamada por Deus em Cristo Jesus para a salvação e é enviada por Deus em Cristo Jesus para a missão. e ele dizia, ao mesmo tempo. Eu gostaria de convidá-lo, de conclamá-lo nesta noite, em nome do Cordeiro Jesus, a você guardar e proclamar a sua fé em sua vida ao mesmo tempo. Observem comigo, quando nós proclamamos a nossa fé, se a igreja assim o faz, proclama a sua fé, mas não a guarda, essa igreja se torna uma igreja, uma igreja nominal, é uma igreja que fala de Deus ao mundo, mas perde a sua casa, fala de Deus às nações, mas perde o seu próprio coração, essa igreja perde a sua essência, o contrário também é verdadeiro, se nós guardamos a nossa fé, mas não a proclamamos, nós nos tornamos uma igreja infrutífera, é sal que não salga, é luz que não brilha, é árvore que não frutifica, nós perdemos a nossa missão. Portanto, o chamado de Deus para o meu coração, e para o seu coração, é nós guardarmos a nossa fé em Cristo Jesus, como o nosso tesouro mais precioso, diga comigo mais precioso, e nós proclamamos a nossa fé em Cristo Jesus, como a nossa mensagem mais preciosa, diga comigo mais preciosa, guarde a sua fé, proclame a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo para lermos juntos, a palavra de Deus, Atos capítulo 23, versículo 11, trata-se de uma ordem do Senhor Jesus, que alterou o rumo da história, e o rumo da missão, e fez com que o Evangelho do próprio Cristo, alcançasse lugares impensáveis, diz assim a palavra do Senhor, na noite seguinte, o Senhor, trata-se do Senhor Jesus, O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, o que irmãos? Mais uma vez, todos juntos? Coragem, pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito, em Jerusalém, assim importa, que também o faças, em Roma, louvado seja o nome, do Senhor Jesus. Senhor, a palavra é do Senhor, nossos corações pertencem ao Senhor, que o Senhor tem feito, ao longo dos anos, aqui nesses encontros, a glória do Senhor. Fala conosco uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, oh Deus. podem se assentar com as suas Bíblias, por favor, abertas comigo, nesse texto. Nós percebemos, que o Evangelho do Senhor Jesus, ele se espalhou, no primeiro século, por meio de alguns impulsos, o primeiro impulso, nós podemos chamá-lo, de impulso, da espiritualidade, e o marco, é justamente, Atos capítulo 2, com a descida permanente, do Espírito Santo, sobre a igreja, e agora, essa igreja cheia, do Espírito Santo, ela não se enclausura, ao contrário, ela vai para as ruas, e aquele grupinho, de 120 cristãos, diz a palavra, que Pedro, ele começa a falar, das maravilhas, das maravilhas de Deus, Deus toca os corações, mais de 3 mil pessoas, vem ao Senhor Jesus, de 14 regiões, e países diferentes, e quando voltam, eventualmente, para suas casas, ali nascem, igrejas locais, possivelmente, a própria igreja, na cidade de Roma, é o impulso, da espiritualidade, Atos capítulo 2, o segundo impulso, que fez com que, o Evangelho de Cristo, se espalhasse, pelo primeiro século, por toda parte, foi o impulso, do sofrimento, e o marco, é Atos capítulo 8, a partir de Atos capítulo 5, a igreja, começa a sofrer, pressão, opressão, e perseguição, seu apogeu, está em Atos 8, em Atos capítulo 8, nós lemos, do versículo primeiro, que a igreja, sofria perseguição, a palavra grega, ali para perseguição, é diogimos, que significa, literalmente, um sofrimento físico, na pele, quando o seu corpo, está doendo, no versículo 2, diz que, a igreja, chora, lamenta, pranteia, a morte, de Estevão, e a palavra ali, pranto, lamento, copetos, significa, uma dor da alma, é o sofrimento, emocional, versículo primeiro, sofrimento físico, versículo segundo, sofrimento emocional, no versículo terceiro, nós lemos, que Saulo, ele assolava, a igreja, ali a raiz, do verbo assolar, luma e non, é uma raiz, muito parecida, aquela, que encontramos, em João, capítulo 10, versículo 10, onde lemos, que, o ladrão, ele veio matar, roubar e, destruir, ou seja, um sofrimento, espiritual, vejam, como o Espírito Santo, pinta, com essas cores, plenas, no capítulo 8, a realidade, da igreja, que sofre, no livro de Atos, sofrimento físico, versículo 1, sofrimento emocional, versículo 2, sofrimento é espiritual, versículo 3, mas Deus intervém, e no versículo 4, nós lemos assim, aqueles que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra de Deus, é o impulso do sofrimento, mesmo perante o dia mau, Deus faz com que o Evangelho de Cristo, se espalhe, por toda a terra, em Atos capítulo 13, nós encontramos o terceiro impulso, que espalhou o Evangelho do Senhor Jesus, no primeiro século, Atos 2, impulso da espiritualidade, Atos 8, impulso do sofrimento, Atos 13, impulso do envio missionário, e agora estamos em Antioquia, e encontramos Paulo, e encontramos Barnabé, e diz ali em Atos capítulo 13, no versículo 2, que serviam eles, Paulo e Barnabé, ao Senhor, quando o Espírito Santo disse, separai-me, para a obra, a que os tenho, ordenado, de alcance, de evangelização, dos gentios, é interessante, que este verbo, servindo eles, este verbo servir, o verbo grego, leitur, Guntom, significa, aqui, de uma maneira livre, uma tradução livre, que Paulo e Barnabé, eles eram, uma benção, na igreja em Antioquia, e como eles eram, uma benção, na igreja em Antioquia, o Espírito Santo, disse, separai-me, para que sejam enviados, como missionários, até os confins da terra, nós encontramos aqui, meus irmãos e irmãs, um princípio missionário, e o princípio é este, não envie para longe, quem não é uma benção perto, aquele jovem da sua igreja, aquela jovem da sua igreja, que se diz, com o chamado missionário, para a Índia, para o Japão, para o sertão, mas é problemático, criador de casos, fomenta divisões, invista em sua vida, para que a madureza, e eventualmente, seja enviado, mas não envie para longe, quem não está pronto, eles eram uma benção, em Antioquia, disse o Espírito Santo, serão uma benção, nos confins da terra, quarto impulso, que fez com que o evangelho, se espalhasse, por toda a terra, no primeiro século, encontramos a partir de Atos, capítulo 15, é o impulso, da multiplicação de igrejas, porque agora, as igrejas plantadas, elas começam a se multiplicar, em Atos, capítulo 16, você vai se lembrar comigo, que Paulo e sua equipe, tentaram ir para a Ásia, mas Deus, não o permitiu, tentaram ir para a Bitínia, mas Deus, os impediu, quem se oporia, a evangelização da Ásia, e Bitínia, Deus se opôs, eles não eram as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, eles voltam para Trode, buscam a Deus, em oração, e Deus lhes diz, para irem para a Macedônia, ali chegam, plantam a igreja, em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, e começam a multiplicar, e essas igrejas, começam a cooperar, no plantio de outras igrejas, é um movimento, de multiplicação, de igrejas, e agora, nos encontramos, em Atos, capítulo 23, o texto que lemos, nesse texto, meus irmãos e irmãs, nós encontramos, o apóstolo Paulo, em um dos momentos, mais conflitantes, em sua vida, ele parece, não saber, muito bem, com muita clareza, qual é, o próximo passo, você já se sentiu, assim, alguma vez, em sua vida, sem saber, qual é o próximo passo, talvez você se sinta, assim, nessa noite, você está pedindo, a Deus, Deus me dê clareza, o que fazer, para onde ir, o que abraçar, qual é o próximo passo, era a situação, de Paulo, neste momento, em Atos, capítulo 23, observem comigo, Paulo, ele já havia, pregado o evangelho, por vários anos, na Síria, Cilícia, Antioquia, em Chipre, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso, e muitas outras cidades, e ele volta, a Jerusalém, é o seu quinto retorno, a cidade de Jerusalém, ao longo do seu ministério, antes de voltar a Jerusalém, ele é ameaçado, os seus irmãos, lhe dizem, Paulo, eles querem matá-lo, em Jerusalém, mas ele volta a Jerusalém, mesmo assim, e diz a palavra, no capítulo 21, que ele é recebido, pelos irmãos, com alegria, e aqui no capítulo 21, apenas um detalhe, um versículo 20, que eu acho maravilhoso, pois ele diz assim, que a igreja, os irmãos, ouvindo Paulo, deram eles, glória a Deus, Paulo veio falar, o que Deus está fazendo, entre os gentios, salvando pessoas, curando pessoas, expulsando demônios, construindo e plantando igrejas, eles não deram glória a Paulo, nem aos apóstolos, nem a organização do evento, nem aos pregadores, nem as pessoas de fora, nem as pessoas de dentro, eles deram glória a Deus, glória a Deus, foi o Senhor que fez, é o Senhor que está salvando, é o Senhor que está construindo, a tua igreja, glória a Deus, mas Paulo é preso, ele faz a sua defesa, perante o povo, conta a sua história, de conversão, e explica o seu chamado, para evangelizar os gentios, e nos encontramos agora, no versículo 10, a situação é caótica, o comandante, que era responsável, pela prisão de Paulo, ele começa a se preocupar, pois diz aqui no versículo 10, que o comandante temia, que Paulo fosse despedaçado, situação crítica, situação caótica, o dia mal chegou, faremos por um momento, para refletir, sobre isso meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele havia se convertido a Cristo, no ano 36, nos encontramos aqui, mais ou menos no ano 60, quer dizer 24, ou 25 anos depois, e nesse período, Paulo já havia feito, todas as coisas, ele havia evangelizado, havia discipulado, havia plantado igrejas, havia revitalizado igrejas, havia treinado líderes, havia escrito cartas, as igrejas, havia preparado, e aconselhado pessoas, Paulo havia feito, todas as coisas, mas agora, neste momento da vida, ele parece estar, um pouco confuso, ele parece estar, um pouco, um pouco pensativo, sobre, qual será, o próximo passo, e foi justamente, neste momento confuso, caótico, terrível, que Jesus, ele aparece, a Paulo, e Paulo sabia, que era Jesus, capítulo 23, versículo 11, que nós lemos, meus irmãos, nesse versículo, nós encontramos, um resumo, daquilo que Cristo, está construindo, na vida de Paulo, e na vida, da sua própria igreja, a própria fé, em Cristo, não apenas, a fé em Cristo, mas a coragem em Deus, e não apenas, a coragem em Deus, mas a obediência, na missão, me acompanhe, por favor, versículo, capítulo 23, versículo 11, nós vemos, que Jesus, se põe, ao lado de Paulo, e Paulo, sabia, que era Jesus, fé em Cristo, na teologia, Paulina, quem é Jesus, as quatro respostas, mais repetidas, pelo apóstolo Paulo, em suas cartas, Deus, Jesus é Deus, encarnado em homem, Jesus é o Senhor, dos senhores, é o Salvador, de todo aquele, que crê, é o soberano, magnífico, insubstituível, rei dos reis, este é Jesus, e quem se colocou, ao lado de Paulo, foi Jesus, e Paulo, sabia, que era Jesus, porque, quando Jesus, fala conosco, nós sabemos, que é o rei dos reis, quem está falando, quando ele intervém, nós sabemos, que é a sua mão, quando ele acorde, nós sabemos, que é o seu consolo, pois não estamos, perante homens, nem forças humanas, nós estamos, perante aquele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, é o eterno de Deus, eu gostaria, de lhe falar, nesta noite, que, se pudéssemos, resumir, em uma perspectiva, teológica, paulina, o nosso chamado, cristão, nós poderíamos dizer, que o seu chamado, e o meu chamado, é justamente este, creia, em Cristo, creia em Cristo, é um chamado, para a fé, você pode repetir comigo, creia em Cristo, creia em Cristo, esse é o nosso chamado, meu irmão, minha irmã, se a enfermidade, chegou na sua casa, creia em Cristo, se as suas forças, acabaram, creia em Cristo, se você está sendo criticado, creia em Cristo, se você está sendo caluniado, creia em Cristo, se o seu esposo, deixou a casa, creia em Cristo, a sua esposa, deixou o lar, creia em Cristo, o seu filho, teima, em não voltar, aos caminhos do Senhor, creia em Cristo, você perdeu o ministério, creia em Cristo, o próprio inferno, se levantou contra você, creia em Cristo, porque, a crença no rei dos reis, é tudo o que você precisa, até o último dia da sua vida, não precisamos de nada mais, crer em Cristo, crer em Cristo, é o que nós precisamos, como igreja de Cristo, até o último dia, e esse é o nosso chamado, é um chamado a fé, meus irmãos, minhas irmãs, não, não se enganem, a área da sua fé, a área da sua vida, que mais está e será atacada, em toda a sua existência, não é a área da sua provisão financeira, nem mesmo dos seus relacionamentos, nem mesmo do seu ministério, nem mesmo da sua família, mas é a sua fé, o que o diabo, o mundo e a carne, estão mirando e batalhando, é contra a sua fé, portanto, o nosso chamado é este, creia em Cristo, fortaleça a sua fé, e na teologia paulina, nós vemos que há cinco caminhos, cinco passos, para fortalecermos a nossa fé, no Senhor Jesus, em primeiro lugar, palavra, diga comigo, palavra, palavra, é a palavra de Deus, é ler, entender, comentar, escrever, replicar, meditar, refletir, na palavra de Deus, quanto mais você ruminar, na palavra de Deus, mais a sua fé, será fortalecida, no Senhor Jesus, palavra, em segundo lugar, oração, não é apenas você, orar, antes das refeições, ou depois das refeições, mas você, ter uma vida, de diálogo, com o Pai, em nome do Filho, Jesus, ter uma vida, vida de oração, vida de oração, quem sabe, você vai sair, aqui dessa noite, com esse compromisso, com Deus, eu terei uma vida, de oração, diga comigo, vida de oração, palavra, oração, comunhão, caminhe com aqueles, que amam o Senhor Jesus, caminhar com gente, que conhece a Jesus, gente que ama Jesus, gente que prega Jesus, gente que conhece, Jesus de perto, faz com que a nossa alma, o nosso coração também, seja fortalecido, em nossa fé no Senhor Jesus, palavra, oração, comunhão, adoração, nós estamos aqui, nesta noite, estamos aqui, nesta noite, para muitas coisas, mas principalmente, para adorar, o Rei, dos Reis, para dizer, que fiel, é o nosso Deus, fiel, é o nosso Deus, na sua vida, fiel, é o nosso Deus, na sua casa, fiel, é o nosso Deus, no dia bom, fiel, é o nosso Deus, no dia mau, fiel, é o nosso Deus, coração alegre, fiel, é o nosso Deus, coração angustiado, fiel, é o nosso Deus, adoração, é reconhecer, que a graça de Deus, é insuperável, e é maior, do que qualquer, tragédia, que possa cair sobre a nossa vida, qualquer tragédia, nenhuma tragédia que caia sobre a sua vida, ou a sua casa, será minimamente, minimamente, párea, para abundante, imensurável, graça de Deus, sabem porquê irmãos e irmãs? Porque fiel é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus, mas não apenas palavra, e oração, e comunhão, e adoração, mas também missão, porque a medida que você partilha a sua fé, o Espírito Santo fortalece a sua fé, para ser partilhada, já tiveram essa experiência? A medida que você partilha, fala de Jesus, você é mais crente, você fica mais forte, o Senhor te fortalece, Ele fortalece a sua fé, para que você possa partilhá-la, e você é abençoado a medida que você o faz, portanto, que saiamos daqui com esse compromisso com Deus, creia em Cristo, fortaleça a sua fé, porque a sua fé é a arena, onde a sua vida será mais combatida, fortaleça, fortaleça a sua fé, por meio da palavra, da oração, da comunhão, da adoração, e também, também da missão. Rossana é minha esposa, e Rossana e eu, atualmente nós somos missionários, que coordenam um projeto chamado Planters, o Plantadores. Esse projeto tem um alvo muito simples, que é colaborar no treinamento e encorajamento de plantadores de igrejas locais, gente da terra, nativa da terra, nos países mais fechados para o Evangelho. São 37 países, entre a Ásia, Oriente Médio, Norte da África, e algumas etnias das Américas Central e do Sul. E temos trabalhado nesse projeto já há alguns anos, e cerca de 4 anos atrás, eu estava em um certo país, no Oriente Médio, não darei detalhes por questão de segurança, mas ali falando justamente sobre a fé no Senhor Jesus. E quando eu falei que a fé no Senhor Jesus, é um presente de Deus, dado ao nosso coração pelo próprio Deus, ou seja, nós não podemos construir a própria fé, é Deus quem nos faz crer. Eu falar sobre isso, uma senhora, uma jovem senhora, estava ali naquele treinamento, ela levantou a sua mão, e disse, Ronaldo, eu gostaria de contar a minha história. Eu fiquei impressionado e maravilhado com aquela história. Aquela jovem senhora disse que ela, de um país onde, terminantemente, é proibido você partilhar a sua fé no Senhor Jesus, a pena é prisão, às vezes, até mesmo a morte. E ali ela frequentava a universidade com o seu irmão mais jovem. E ela começou a notar que o seu irmão mais jovem, ele ficou diferente. Não era mais aquele rapaz tão rebelde, irascível, contundente. Ele se tornou afetivo, esperançoso. Ela não sabia o que estava acontecendo. Certo dia, ela estava em casa, morava ela, o irmão mais jovem, e os seus pais em uma casa. Pela madrugada, a polícia secreta entrou naquela casa, tomou aquele rapaz, prendeu aquele rapaz, e disse, nós temos uma acusação com testemunhas, que ele se tornou cristão. Foi um choque para todos. O rapaz foi preso. Aquela irmã mais velha começou a visitá-lo na prisão, e ver o seu sofrimento, mês após mês, após mês, terrível sofrimento. E ela disse, eu passei a odiar os cristãos. E ela resolveu encontrar na faculdade, na universidade, quem apresentou o evangelho ao seu irmão mais jovem. E ela começou a falar com algumas pessoas na universidade, dizendo, eu queria saber mais sobre este Cristo, para tentar encontrar a pessoa. E ela comprou um gravador, e ela preparou o gravador, ela queria gravar aquela pessoa, falando de Jesus, e denunciar a pessoa à polícia, para que aquela pessoa fosse presa também, como foi o seu irmão. E depois de uns dois meses, ela disse que finalmente chegou até uma moça, bem mais jovem, que foi a pessoa que apresentou o evangelho de Jesus ao seu irmão. Sentou-se com aquela moça, ligou o gravador, e disse assim, a moça, eu quero que você me fale, me fale de Jesus. E aquela moça olhou para ela, sorriu, e disse assim, eu escrevi. Ela disse, sim, Jesus é tudo o que você procura, e tudo o que você precisa, é o Deus encarnado, sacrifício pelos nossos pecados, redentor de nossas vidas, Ele é Senhor, Ele é Rei, e é só Jesus. E ela disse, Ronaldo, quando ela disse, é só Jesus, alguma coisa entrou pesada em meu coração, mexeu comigo, não sabia o que estava acontecendo, no final daquela conversa, eu estava a joelhos, entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Jesus, falou a moça, aqui está o gravador, eu vim gravar a nossa conversa, eu queria acusá-la de você pregar o evangelho, você seria presa, como está preso o meu irmão, mas agora eu sei, é só Jesus, é só Jesus, olha para mim nesse momento, é só Jesus, é só Jesus. Meses depois, seu irmão foi solto, mas ela foi presa, passou dois anos em prisão, foi torturada, foi abusada sexualmente, diversas vezes, uma história trágica, terrível, foi solta, e ela disse, depois que eu fui solta, eu encontrei o meu ministério, aconselhar, e evangelizar, mulheres em sofrimento, e ela disse, estou nesse ministério, há seis anos, e centenas, já vieram ao Senhor Jesus, porque é só Jesus, no dia bom, no dia mau, fiel é o nosso Deus, o seu chamado, é para que você creia, meu irmão, para que você creia, minha irmã, que Deus fortaleça, a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, mas não apenas crer, é necessário também, olhemos aqui o texto, capítulo 23, versículo 11, é necessário ter algo mais, para cumprir a missão, para pregar o evangelho, Jesus pondo-se ao lado dele, disse, o que irmãos? Foi fraco, o que irmãos? Coragem, 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 do modo que você deu testemunho, ao meu respeito Paulo, em Jerusalém, eu quero que você o faça, aonde meus irmãos? Em Roma, é interessante, quando eu trabalhava, com tradução bíblica, ao que chamou a minha atenção, é que, essas três palavras, coragem, traduzidas em português, como coragem, intrepidez e ousadia, são palavras que estão sempre, na mesma trilha, sempre na mesma trilha, e sempre conectadas, quando Deus chama, desperta, e envia, o seu povo, para cumprir a missão, parece que para cumprir a missão, nós precisamos crer, mas além da fé, nós precisamos ter, coragem, agora vocês, vão se lembrar comigo, que em Efésios capítulo 6, logo no final da carta, versículos 18, 19 e 20, o apóstolo Paulo, está concluindo aquela carta, e ele termina aquela carta, com um pedido de oração, Paulo, era o apóstolo da oração, ele orava, ensinava o povo a orar, ele escrevia orações, e ele pedia orações, mas raramente, Paulo pedia orações, por ele, era coisa rara, e essa raridade aconteceu, Atos, aliás, Efésios 6, 18 a 20, ele disse, meus irmãos em Éfeso, da igreja, orem também por mim, ele disse, para que me seja dada, intrepidez, ou seja, ousadia, outra palavra, coragem, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, para mim isso é impactante, como missionário, ao ler essas cartas, e esse pedido de oração, isso mexe comigo, porque, se há um apóstolo intrépido, ousado, corajoso, em todo o Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, o homem pregou na prisão, pregou na tempestade, pregou de baixa pressão, opressão e perseguição, Paulo pregou, em toda circunstância, mas assim mesmo, nessa oportunidade, de pedir oração, ele pede oração, para que Deus lhe dê, para que ele tenha coragem, o que significa isso, meus irmãos e irmãs, significa, que coragem, não é algo natural, que temos, vem de Deus, se Ele não nos der, nós não receberemos, por isso precisamos orar, por isso Paulo orou, e por isso Paulo pediu oração, ele entendia, que a coragem, não vinha da sua experiência ministerial, pastores, missionários, e líderes, experientes, vocês podem ter, 50 anos de ministério, e perderem a coragem, se Deus não nos der, e nós precisamos orar, por coragem, renovada, a cada novo momento, da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, igreja brasileira, mesmo com tantos livros, e palestras, e pregações, e compreensões, e seminários, e reflexões, se Deus não nos der, nós perderemos, a coragem, por isso precisamos, nos quebrantar, em uma noite como essa, e clamar ao Senhor, Senhor, nos encha, de coragem, para viver, e pregar, o Evangelho do Senhor Jesus, coragem, precisamos, de coragem, é por isso, irmãos e irmãs, que vemos, que durante momentos, de avivamento, quando Deus intervém, quando Deus toca, o seu povo, de maneira peculiar, o povo de Deus, e esse é um dos resultados, do avivamento, valorização da palavra, quebrantamento de coração, mudança de vida, santidade ao Senhor, e coragem, para a missão, em 1727, a igreja moraviana, experimentou, um despertamento, para oração, pessoas começaram, a se revezar, em oração, 24 horas por dia, e eles fizeram isso, pasmem, por 100 anos, orando, para que Deus, pudesse salvar as nações, enviaram nesse período, cerca de 3 mil, e 600 missionários, ao longo de um século, e criaram um lema, e o lema, era este, eis o Cordeiro, vamos segui-lo, Deus, deu um avivamento, o povo, recebeu coragem, a partir de 1730, John Wesley, movido por Deus, iniciou uma jornada, de pregação pública, pregação da palavra, de Deus, duas, a três vezes, ao dia, em geral, durante 50 anos, 50 anos, a maior parte, ao ar livre, tendo percorrido, 175 mil, quilômetros, a cavalo, pregando ao longo, da sua vida, 40 mil sermões, dezenas, de milhares, de pessoas, vieram ao Senhor Jesus, Deus, deu o avivamento, o povo, recebeu coragem, fruto de um avivamento, em 1739, o homem, na verdade, um jovem, 24 anos de idade, chamado George Whitfield, pregou seu primeiro sermão, aos mineradores de carvão, na cidade de Bristol, na Inglaterra, e ele seguiu pregando sermões, todos os dias, ao longo de mais de 30 anos, dezenas, de milhares, de pessoas, vieram ao Senhor Jesus, Deus, deu o avivamento, o povo, recebeu, coragem, fruto de um avivamento, uma mulher, chamada, Ana Judson, ela foi tocada, por Deus, para orar, por uma nação, chamada naquela época, de Birmania, e ela levantava, de madrugada, todos os dias, ao longo de mais de 10 anos, todos os dias, Deus, levanta, um missionário, para a Birmania, ainda não alcançada, em 1806, Deus respondeu a sua oração, e levantou, o seu próprio filho, a Dona Irã Judson, que foi para a Birmania, e sofreu, pressão, perseguição, opressão, mas saiu daquele país, deixando ali, mais de 100 igrejas, plantadas, 8 mil crentes, no Senhor Jesus, e 70 pastores locais, hoje a Birmania, é o mesmo país, com outro nome, é Mianmar, e mesmo com todas as restrições, a pregação do Evangelho, em Mianmar, a hoje, no país, Mianmar, mais de 4 milhões, de cristãos, porque lá, no início do século 19, Deus, levantou uma mulher, para orar, por 10 anos, e ela orou, até que Deus, respondesse a oração, Deus, deu o avivamento, o povo, recebeu coragem, fruto de um avivamento, em 1882, Moody, pregou na Universidade, Cambridge, e sete homens, se dispuseram, ao Senhor, para a obra missionária, eles ficaram conhecidos, como, os sete de Cambridge, que incluía, Charles Studd, a sua biografia, está registrada, no livro, o homem que obedecia, e Charles Studd, deixou a Inglaterra, foi para a África, ele percorreu, 17 países, a maior parte a pé, e pregou, face a face, o Evangelho de Cristo, a mais de, meio, milhão, de pessoas, fundou uma missão, com a sua esposa, Priscila Studd, a WEC International, que conta hoje, com dois mil missionários, espalhados, em 90 países, em todo o mundo, Deus, deu o avivamento, o povo recebeu, o que irmãos? Recebeu coragem, fruto de um avivamento, em 1950, no Wynton College, nos Estados Unidos, 500 jovens, foram chamados, para a obra missionária, ao longo de dois anos, conhecemos alguns deles, o mais conhecido, globalmente, de Mieliot, no Equador, com a etnia, conhecida também, como Alca, ali ele foi martirizado, com seus, outros três amigos, mais um outro jovenzinho, que foi despertado, naquele avivamento, e recebeu de Deus, coragem, Dr. Russell Shedd, que veio ao Brasil, e abençoou a nossa nação, durante décadas, porque Deus, dá avivamento, e o seu povo, recebe o que irmãos? Recebe coragem, fruto de um avivamento, em 1953, uma mulher médica, chamada Helen Rosevear, se você ainda não ouviu, as entrevistas dela, ela já faleceu, mas estão lá no Youtube, você precisa assisti-la, Helen Rosevear, foi despertada por Deus, uma jovem, solteira, médica, foi enviada para o Congo, e lá pregou o Evangelho, começou um hospital, treinou mais de 100, enfermeiras, africanas, e as espalhou por todo o país, foi uma revolução, ela caiu em cativeiro, foi presa, foi abusada, durante semanas, e semanas, voltou para a Inglaterra, passou um ano quebrada, um ano no seu hospital, tratando os ossos quebrados, do seu corpo, e a sua alma também frustrada, angustiada, depois de um ano no hospital, Deus solou o coração dela, lá, é o seu lugar, o meu amor, te basta, ela voltou, permaneceu ainda, quase 30 anos, naquele país, e deixou, uma multidão, de filhos na fé, para a glória de Deus, porque Deus, dá avivamento, e o seu povo, recebe, coragem, que Deus, nos dê avivamento, para recebermos, coragem, em nome do Senhor Jesus, cruzar a rua, cruzar a cidade, cruzar o sertão, cruzar o mundo, dizendo, em todas as línguas, para todas as tribos, e nações, que é só Jesus, essa é a nossa mensagem, é só Jesus, é só Jesus, fé em Cristo, coragem em Deus, mas também vemos aqui, irmãos e irmãs, a obediência, na missão, e Jesus, pondo-se ao lado dele, ele sabia que era Jesus, a fé em Cristo, Jesus disse, coragem, é preciso ter coragem, para cumprir a missão, da forma como você, testemunhou em Jerusalém, importa que você faça, também assim, na cidade de Roma, e Paulo simplesmente, ele obedeceu, meus irmãos e irmãs, olhem bem para mim, reflitam comigo, perante a missão, da igreja, dada por Deus, não há nada mais, que Deus queira, que façamos, a não ser obedecer, não é hora de, pedir a Deus, explicações, falar com Deus, que não faz sentido, dizer a ele, que ele errou de endereço, você é chamado, e eu também, apenas para obedecer, o lugar onde você está, não é a sua preferência, Deus te colocou ali, pare de reclamar, obedeça, a rua onde você mora, a sua casa, não é a casa dos seus sonhos, foi Deus quem te colocou ali, pare de reclamar, obedeça, a igreja, mesmo a família, mas minha família é tão complicada, meu irmão, minha irmã, foi Deus quem te colocou, naquele lá, obedeça ao Senhor, nós precisamos, com a igreja brasileira, parar, de tentar, cobrar de Deus, explicações, e explicações lógicas, eu quero adiantar, dizendo a você, muito do que Deus, nos faz, e muito do que Deus, nos ordena fazer, não tem, muito sentido para nós, não parece muito lógico, para nós, estou com a Rossana, há 30 anos, na obra missionária, e tenho visto isso, todos os dias, Deus chama pessoas, que adoram o interior, para serem missionários, nas grandes capitais, Deus chama as pessoas, mais urbanas, para morarem, nas tribos, mais isoladas, Deus chama pessoas, que tem dificuldade, até mesmo, para falar a própria língua, para aprender, um dos idiomas, mais complexos da terra, Deus chama gente, que gosta, é extrovertida, gosta de estar cercada, de outras pessoas, para fazer um trabalho solitário, lá do outro lado do mundo, Deus chama, gente, é caso real, lá na nossa equipe, na Amazônia, Deus chamou, uma mulher, com fobia, de água, para ser missionária, na Amazônia, pasmem, Cássio e Elisângela, casal de Deus, usado por Deus, ela tinha fobia de água, na oitava igreja, presteriana, em Belo Horizonte, pastor Jeremias diz, casal, precioso, usado por Deus, estão prontos, tem um problema, ela tem fobia de água, tem problema, eu falei, a Amazônia só tem água, e chegaram em Manaus, foram para São Gabriel, escolhemos o melhor barco, é o barco que não dá problema, é o barco que tem salva-vidas, é o barco que é maior, e no terceiro dia, na terceira noite, o barco bate, em uma pedra, e vai a pique, muito do que Deus faz, não faz sentido para nós, mas você não é chamado, para entender, todos os motivos de Deus, você e eu, somos chamados a, obedecer, foi fraco, chamado a, foi fraco, chamado a, obedecer, porque fiel, é o nosso Deus, ele sabe o que faz, estamos em suas mãos, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, Paulo obedeceu, mas, essa obediência de Paulo, foi complicada, porque nós vemos, Paulo obedecendo a Deus, indo justamente para Roma, no capítulo 27, e Paulo era a pessoa certa, no momento certo, para ir para Roma, era a vontade de Deus, não há dúvida, não há dúvida, Jesus, pondo-se ao lado dele, disse, Paulo, é Roma, não há dúvida, e Paulo no capítulo 27, capítulo 25, ele apela para César, capítulo 27, ele vai para Roma, e a primeira coisa que acontece, ele enfrenta uma tempestade, e no capítulo 27, Paulo naquele barco, como prisioneiro, não como herói, como prisioneiro naquele barco, indo para Roma, no versículo 4 do capítulo 27, nós vemos que Lucas registra, que eles enfrentaram, prolongadamente, ventos contrários, e esta é uma questão, teológica e prática, muito importante, por que ventos contrários, se o homem está fazendo, a vontade de Deus, por que ventos contrários, se você e eu, estamos buscando, fazer a vontade de Deus, e há pelo menos, três ensinos, preciosos, neste contexto, primeiramente, cumprir a vontade de Deus, não isenta, o crente do sofrimento, aliás, os cristãos antigos, pietistas, eles diziam, que cumprir a vontade de Deus, atrai sofrimentos, que nós não teríamos, se não fizéssemos a sua vontade, portanto, a questão não é, não ter sofrimento, a questão é, ter a presença, do Senhor Jesus, que disse, e eis que estarei, convosco, todos os dias, até a consumação, do século, segundo ensino, prepare-se, meu irmão, minha irmã, você que sai daqui, nessa noite, dizendo, eu vou obedecer, prepare-se, para os ventos contrários, prepare-se, para os ventos contrários, ventos contrários, no seu coração, ventos contrários, na sua casa, ventos contrários, na sua igreja, ventos contrários, no seu emprego, prepare-se, para ventos contrários, nós não temos, nenhuma promessa, na palavra, que diz, que fazendo a vontade de Deus, não enfrentaremos, sofrimentos, nós temos, a promessa, do Senhor Jesus, que diz, que no meio do sofrimento, Ele, estará conosco, todos os dias, todos os dias, todos os dias, terceiro ensino, você, chegará, em Roma, com ventos contrários, ou sem ventos contrários, se é, a vontade de Deus, lá, nós chegaremos, em nome do Senhor Jesus, porque não é, pela autoridade, da igreja, que envia, do missionário, que vai, daquele, que é o diretor, da empresa, ou daquela, que é a professora, na universidade, é, pela autoridade, do Senhor Jesus, que a vontade de Deus, é cumprida, chegaremos, em Roma, pela graça, de Cristo, porque quem, nos chamou, e nos enviou, nada menos, do que o rei dos reis, é o rei dos reis, é por isso, que chegaremos lá, portanto, fé, em Cristo, pode dizer comigo, fé em Cristo, coragem, em Deus, obediência, na missão, eu gostaria, de encerrar, partilhando, com vocês, uma história, pessoal, talvez, alguns, já conheçam, aconteceu comigo, e com a Rosana, quando éramos, ainda, missionários, anos atrás, entre os concombas, de Gana, noroeste africano, estávamos ali, entre aquela, tribo, a tribo, falante de uma língua, chamada, Limonpeu, aliás, várias línguas, mas, trabalhávamos, com essa etnia, que era a etnia, Bimonpeu, falante dessa língua, Limonpeu, e ali, começamos a aprender a língua, aprender a cultura, pregar o evangelho, e uma pessoa, veio ao Senhor Jesus, foi o primeiro homem, que veio ao Senhor Jesus, em toda aquela região, e veio ao Senhor Jesus, depois de ouvir o evangelho, sozinho, embaixo de uma árvore, e ele era o feiticeiro, da aldeia, e imagine, ali a minha, a minha surpresa, quando alguém falou, o Membá, está estranho, pulando, e gritando, embaixo de uma árvore, e eu olhei, eu falei, mas é ele, que é o feiticeiro da aldeia, sim, é ele mesmo, pulando, e gritando, sim, imaginei, o homem está possesso, e ali, eu comecei a me aproximar, com algumas pessoas, de repente, havia uma pequena multidão, e quando me aproximei do Membá, eu percebi, que ele gritava, apenas, uma frase, ele repetia, ele dizia, concó não inhum, concó não inhum, concó, que significa, agora eu sei, agora de fato, eu entendi, e depois de mais de meia hora, o filho mais velho do Membá, segura ali no braço direito, do seu pai, para ele parar, de gritar, e parar, de pular, ele estava em euforia, e ele perguntou, meu pai, o que você entendeu? Ele parou, olhou para nós, eu estava a cinco metros dele, e ele disse, agora eu entendi, que Deus é todo poderoso, Jesus me ama, ele será a minha salvação eterna, é só Jesus, e ali, Membá, ele trouxe a Cristo, depois de algumas semanas, os seus onze filhos, e a sua esposa, a vontade de você ser missionário, em locais, onde as famílias são grandes, é que uma família se converte, nasceu a igreja, Membá, onze filhos e a esposa, nasceu a igreja, e começamos ali a evangelizar, outras pessoas, vieram a Cristo, e resolvemos fazer, o primeiro culto, aberto, naquela aldeia, que coisa sensacional, nós que, eu estava falando com o Jonas, nós que já nascemos, com a Bíblia, em nossa mão, a gente não sabe, a sensação, de ter um culto a Deus, e depois de anos, receber a Bíblia, na sua língua, e na sua mão, naquele primeiro culto aberto, fizemos ali, aquela liturgia, de adoração, alguns testemunhos, pregação da palavra, e depois, fomos orar, pelas pessoas, que queriam, conhecer mais, sobre o Senhor Jesus, algumas pessoas disseram, nós queremos conhecer, vieram a frente, e eu estava orando, eu me lembro, como se fosse, agora, olhei para a minha esquerda, e vi que vinha, em minha direção, uma senhora, eu conheci aquela senhora, ela havia se arrastando, era a senhora, de outra tribo, da tribo, chocou-se, do togo, eu havia estado, na sua aldeia, preguei ali, o evangelho, as portas se fecharam, quase fui expulso, e eu falei, que, todo ser, precisa de Jesus, ela soube, naquele dia, que, os cristãos, fariam culto, a Deus, naquela aldeia, com comba de Cuny, e ela disse, que ela amanheceu, naquele dia, com apenas um pensamento, na sua mente, e no seu coração, e o pensamento, era este, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, ela havia tido, paralisia infantil, na infância, então, as suas duas pernas, eram mirradas, ela nunca andou, apenas usava, as palmas, de suas mãos, e antebraços, para se arrastar, ao redor, da sua casinha, da sua palhoça, na sua aldeia, que ficava, a cinco quilômetros, de lá, soubemos depois, que ela passou, a manhã inteira, se arrastando, da sua aldeia, até a nossa aldeia, e a cena foi esta, a orar, aquilo chamou, minha atenção, eu olhei para aquela senhora, ela via se arrastando, e ela levantava assim, o seu braço direito, e ela perguntava, será que há ainda, tempo, para que eu também, aceite o Senhor Jesus, seu dorso, surge lama, porque passou, pelo lama sal, mato no cabelo, por causa, de todo aquele matagal, e sua mão, e braço, sangravam, por causa das pedras, nós temos uma foto linda, as mulheres da igreja, tomam aquela senhora, limpa aquela senhora, ela cobre, o seu rosto, com as duas mãos, e ela diz, eu pertenço a Jesus, nasceu de novo, o que faz isso acontecer, não é autoridade, da igreja, do missionário, do teólogo, do comunicador, é autoridade, do rei, dos reis, e senhor, dos senhores, qualquer coisa, pode acontecer, porque sem Cristo, sem Cristo, meus irmãos e irmãs, sem Cristo, nada acontece, podemos trabalhar, organizar, preparar, sem Cristo, nada acontece, mas o contrário, também é verdadeiro, com Cristo, qualquer coisa, pode acontecer, eu creio assim, não há coração, tão duro, que Jesus não possa quebrar, não há casa, tão quebrada, que Jesus não possa restaurar, não há filho, tão perdido, que Jesus não possa resgatar, não há igreja, tão morta, que Jesus não possa reavivar, não há tribo, tão distante, que Jesus não possa alcançar, sem Cristo, nada, mas com Cristo, qualquer coisa, pode acontecer, e o convite, dessa noite, é este, creia, em nome de Jesus, fique de pé, nesse momento, eu gostaria, que você orasse, e eu gostaria, de orar com você, e talvez, em seu coração, mediante a palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, de Deus, talvez você tenha, olhe bem para mim, uma oração, nesse momento, talvez a sua oração, sincera, seja essa, Senhor, fortaleça a minha fé, nós estamos aqui, em família, somos todos, igualados, pela graça de Cristo, ninguém pode se levantar, aqui essa noite, e falar, eu preciso de menos graça, que você, igualados, pela graça de Cristo, estamos aqui, em família, talvez seja, essa a sua oração, oração sincera, que você, tem feito, de maneira tímida, mas começa a fazer, de maneira, intencional, e intensa, nessa noite, Senhor, fortaleça, a minha fé, essa a sua oração, sinceramente, se for essa a sua oração, acende assim, como das suas mãos, Senhor, fortaleça a minha fé, talvez a sua oração, com a minha oração, seja outra, a oração não seja, fortaleça a minha fé, talvez a oração seja, Senhor, aumenta a minha coragem, essa a sua oração, aumenta a minha coragem, talvez a sua oração, Seja a oração que o apóstolo Paulo fazia Senhor Eu não sei o próximo passo Mostra com clareza O próximo passo, é a sua oração? Talvez a sua oração seja a oração Do vocacionado, que Deus chamou Para o ministério, para ser um pastor Para ser um missionário Você sabe, Deus falou com você Você ainda não foi, mas você Não se esqueceu, e a sua oração Nesta noite é essa, Senhor Deus O Senhor me chamou Eu não me esqueci, se essa é a sua oração Se manifesta Nesse momento, é a sua oração O Senhor me chamou Eu não me esqueci Eis-me aqui Senhor Talvez a sua oração seja outra Senhor Deus, eu estou Voltando para os teus Caminhos, essa é a sua oração Eu estou voltando para os teus Caminhos, eu estou Voltando para os teus caminhos Talvez a sua oração seja essa Senhor Deus Senhor Deus, Senhor Deus Hoje, hoje Entrou salvação Nessa casa No meu coração Talvez seja essa a sua oração Oremos ao Senhor Ó Deus, nós olhamos Tão somente para os teus caminhos Tão somente para o Senhor Porque fiel é o Senhor 25 anos de bênçãos Fiel é o Senhor O Senhor cuidou da nossa casa Fiel é o Senhor O Senhor guardou a nossa fé Fiel é o Senhor O Senhor nos mostrou Ministério, trabalho, serviço Fiel é o Senhor O Senhor nos chamou Nos enviou Fiel é o Senhor O Senhor nos sustentou Fiel é o Senhor Ó Deus, nós oramos Nessa noite Em nome de Jesus Aumenta a nossa fé Em nome de Jesus Aumenta a nossa coragem Em nome de Jesus Mostra com clareza O próximo passo Em nome de Jesus Salva aqueles que não são salvos E traga de volta Aqueles que se desviaram No poder do Senhor Para a glória do Senhor Louvado seja o teu nome Em nome de Jesus Amém 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 Amém